E quem é feliz faz feliz os outros, portanto, que a gente possa correr atrás da nossa felicidade. A felicidade é uma conquista existencial a qual nós devemos batalhar, pela qual, aliás, nós devemos batalhar a cada dia, a cada instante, devemos batalhar pela felicidade. A felicidade pode ser encontrada nas mais diversas situações que constituem o nosso viver. Quantas são as situações no nosso viver em que, de fato, a gente pode encontrar felicidade, desde, claro, que a gente saiba como se posicionar diante das mais diversas situações. E aí você, sendo feliz, você consegue transmitir essa felicidade. Eu acredito sempre que é a seguinte questão. Assim como você tem que ser feliz, a outra pessoa também tem que buscar ser feliz. Você não pode querer ser você a causa da felicidade da outra pessoa, assim como você não pode querer que ela seja a causa da sua felicidade. É necessário que você busque a sua felicidade, que você lute por ela e que a outra pessoa, por sua vez, também assim o faça. Mas esta frase de que quem é feliz consegue também fazer os outros felizes, não é no sentido de que as outras pessoas não devem batalhar pela felicidade delas ou que nós somos responsáveis pela felicidade delas. Não, eu vejo esta frase dentro do seguinte contexto. Cada qual é responsável pela sua própria felicidade, porém, quando a gente é feliz, isso se derrama. É igual a caixa d'água. Quando a caixa d'água vai enchendo, quando ela vai enchendo, ela vai vazando, não é verdade? Tanto que a caixa d'água tem que ter o ladrão. Está falando, às vezes a gente fala, olha lá, está vazando pelo ladrão. Sim, ela se derrama, ela transborda. Então, quando a gente busca desenvolver essa felicidade, quando a gente busca desenvolver isso dentro de nós, isso se transborda, inunda, se derrama sobre as outras pessoas e isso faz um bem danado. As outras pessoas, por sua vez, olha que bacana, por sua vez aquela outra pessoa que também lutou pela sua felicidade, que também foi se enchendo, que também foi lutando por ser feliz, ela também derrama a felicidade dela sobre nós. Sabe o que é mais bacana nisso tudo que eu vejo? É que tem dia que a nocha, a nocha não, a nocha não, André, não é a turma da Xuxa aqui, não. A nocha não, tem, tem, a nocha não, a nocha caixa não. Tem dia, ai meu Deus, tem dia que a nossa caixa não vai estar tão cheia. Ou seja, é aí que encontra-se a beleza e a maravilha de nos relacionarmos com as pessoas, de convivermos com as pessoas. Tem dias que a nossa caixa vai estar um pouco mais vazia, porém, é aí a importância das relações humanas, a importância das amizades verdadeiras, a importância das relações familiares, das relações interpessoais, das relações entre as pessoas. O dia que a sua caixa não estiver tão cheia, a caixa do outro pode estar. E a caixa dele está tão cheia que ele está transbordando, e ele transborda aquela felicidade dele, e aquela felicidade dele transbordando ajuda a encher a sua. Não é ele que vem te fazer feliz, não. Então, você sabe que você é responsável pela sua felicidade, você sabe que você é o autor da sua vida, da sua história, mas a outra pessoa vem te complementar. Nesse momento em que hoje você não está tão cheio, nesse momento em que hoje aconteceu alguma coisa e a sua água foi baixando, o nível seu foi baixando, a outra pessoa vem te auxiliar nesse processo todo. É o compartilhamento de coisas boas, é o compartilhamento de coisas, energia boa, de coisas que nos fazem bem, que nos vão dar um ânimo, um pique, uma motivação. Ai, que delícia! O tempos pela nossa felicidade! O tempos pela nossa felicidade! o tempos pela nossa felicidade! Obrigado.